O Grêmio está jogando e está perdendo para o Atlético Mineiro. Isso serve de motivação para o Colorado, que joga aqui no Beira-Rio, daqui a pouquinho, seis e meia contra o Bragantino. Joga por ele, Internacional, e pelo próprio Grêmio, porque vale tirar o Bragantino do G4, poderia então, por tabela, se salvar e ajudar o Grêmio também. O Gabola, do Caixinha, já disse que vai ganhar do Internacional. O Inter tem que ser o Inter. Aquele do jogo contra o Santos, dos jogos contra Vasco e Cruzeiro, do Clássico Grenal e dos melhores momentos da Taça Libertadores da América. Chega de desculpas, Farnapada. Não tem essa de Alain Patrick e Arangues fora. Tem elenco? Não tem? Então que prove dentro de campo. O Inter precisa também da ajuda do torcedor, que vai carregar de novo o time no colo. Que faça por si. Jogador de futebol não é só para passar no dia 5. Tem que jogar e jogar muito para receber em dia também o 13º e livrar o torcedor desse infortúnio terrível que abateu-se sobre o Colorado.